E a professora acusada de agredir uma menina de dois aninhos numa creche se entregou à polícia porque a coisa começou a ficar ruim pra ela. A Elisete Rodrigues estava foragida desde abril do ano passado, mas o Tribuna da Massa começou a divulgar, o rosto dela já estava bem conhecido e aí ela teve que procurar a polícia. A professora da rede municipal que estava foragida se entregou à polícia civil. A juíza Paula Andréa Samuel de Oliveira Monteiro expediu o mandado de prisão preventiva contra a acusada. O Ministério Público do Paraná, por meio da vara criminal de Astorga, ofereceu denúncia contra a educadora ainda no mês de setembro. Elisete Rodrigues teria agredido uma menina de dois anos em abril no Centro Municipal de Educação Infantil João Paulo II. Quatro professoras da cidade foram denunciadas por tortura a crianças. Três seguem presas preventivamente. Elas trabalhavam no Centro Municipal de Educação Infantil Branca Elisa Meireles.